Teve algum problema com a sua compra no Mercado Livre? Nesse vídeo eu vou te explicar como fazer uma reclamação prática e rápida pelo aplicativo da empresa. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, curta e deixe seu like aqui pra nós. É importante lembrar que a reclamação deve ser feita em até dois meses depois da compra. Portanto, quanto antes você enviá-la, melhor. A empresa oferece a opção de troca e devolução do produto. Confira o passo a passo de como fazer uma reclamação pelo aplicativo. Primeiro, você terá que baixar o aplicativo do Mercado Livre através da loja de aplicativo do seu celular e fazer login na conta. Depois, basta acessar a aba Compras, clicar no produto em que você teve problema e em seguida ajuda com a compra. Selecione se o problema ocorrido foi com o produto ou com o pagamento. O Mercado Livre irá apresentar as opções disponíveis para acionar o suporte. No caso dos produtos, há uma tela para escolher entre devolução ou troca. Feito isso, o Mercado Livre oferecerá opções de contato, como e-mail, WhatsApp ou ligação telefônica. O aplicativo irá solicitar que você informe com mais detalhes o que aconteceu com a sua compra. No caso de defeitos com o produto, se puder enviar fotos, melhor ainda. Então, basta aguardar o Mercado Livre entrar em contato com você para dar sequência no processo de resolução do seu problema. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto